Música Romanos 3, eu lerei um versículo que abarca todo o enredo do conteúdo da mensagem e mais uma vez eu peço que os que podem mantenham sua Bíblia aberta. Capítulo 3, versículo de número 20, diz assim Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mais um versículo por favor, que é o 23 até a vírgula Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Podem se assentar queridos Graças a Deus por mais uma noite que Jesus nos concede estarmos em sua presença para bem dizer o seu excelso nome Mais uma vez minha gratidão ao pastor Neemias a todo o corpo de obreiros toda a sua família Pelo carinho de sempre Que o Senhor Jesus vos abençoe Ainda há alguns livros disponíveis lá na saída Se os irmãos quiserem adquirir 20 reais cada livro Queridos, eu quero falar com vocês subordinado ao tema A depravação total A depravação total O que isso significa? Significa Que diante da beleza Da santidade de Deus Todo ser humano É caído Falido Sujo Imundo Todo homem Com sua natureza Humana Carnal Ele não tem Nenhuma capacidade Em si mesmo De buscar Deus De desejar Deus Ora O que aconteceu? Aconteceu o que? Gênesis 1 Diz a Bíblia Que Deus fez o homem Conforme sua imagem E semelhança Como Deus tem Atitudes Que não fogem Da moral E da justiça Deus fez o homem Para refletir isso Eclesiastes 7 Diz que o homem Foi feito Íntegro O homem Foi feito Íntegro Voltando a Gênesis 1 Também diz que Depois que fez o homem Deus disse Que tudo que ele fez Era Muito bom Depois que fez o homem Deus disse Isso é muito bom Isso quer dizer então Que Deus fez o homem Muito bom O homem vem O homem vem Refletindo a imagem E semelhança de Deus Que é moral Cognitiva Ou seja Capacidade de pensar Agir Porque pensou bem O homem foi feito A imagem e semelhança De Deus Com a capacidade De governar Como Deus governa Todas as coisas Deus colocou Todas as coisas Debaixo do domínio Do homem Como Deus tem Poder intelectual Sabedoria Isso também Foi passado Ao homem Isso é Se formado A imagem e semelhança De Deus Para refletir Através de seu corpo Humano A glória de Deus Então o homem Originalmente Criado para refletir O caráter de Deus É o que significa Ser formado A sua imagem e semelhança O homem foi criado Muito bom E Salomão Diz que O homem foi feito Perfeito Íntegro Porém O homem Desobedeceu a Deus No capítulo 3 Do Gênesis Quebrou a palavra De Deus Distorceu O mandamento De Deus Perceba A discussão Entre Eva E a serpente E você vai ver Que não é o que Deus disse Ou como Deus disse No capítulo 2 Deu ouvido A quem não era Para dar E fugiu De Deus Quando deveria Buscá-lo Se escondeu Atrás das árvores Já muda As coisas Em Gênesis 5 Gênesis 5 Já diz assim Adão Gerou Filhos Conforme Sua Semelhança Já não é mais Homens Feitos A semelhança De Deus Quando o pecado Entrou no mundo O homem Então é feito A semelhança De Adão Isso quer dizer Que quem vem Nascendo De Adão Depois que ele Peca Vem com uma Cópia Na sua alma Todos nós Somos Copiazinhas De Adão Miniaturas De Adão Lembra Da Xerox Quando você Tirava Várias e várias Cópias Qualquer mancha Que houver Na original Em todas As cópias Aquela mancha Será refletida Jó 14.4 Diz que De coisas Imundas Jamais Nascerá Coisas Puras Adão É o pai Da humanidade Estávamos Nele É sabido De todos Que quando Um governo Cai Toda Equipe Do governo Também Cai O que Que nome Ele deu a Eva Em Gênesis 3 Eva Porque em Gênesis 5 Diz que Ambos Eram chamados Pelo nome De Adão Significa Humano Humanidade Nele Deus já havia Toda a humanidade Obedecendo Ele Manteríamos Limpos Puros Diante de Deus Na luz Mas Caindo Ele Todos Caímos Romano 5 Paulo disse Que quando Adão Peca A morte Entra no mundo E passa A todos os homens Só a morte Porque há pecado E toda hora Morre gente No mundo E quando é que Começa a morrer Pastor Desde quando nasce Nasceu Está num processo De morte Gênesis capítulo 6 Está escrito Que Que as imaginações Do homem Eram más E se multiplicavam As suas maldades Gênesis 8 A partir do 21 Deus disse O homem é mal Desde a sua meninice Salmo 58 Salmo 58 Está escrito Que o ímpio Ou seja Todo homem Inimigo de Deus A humanidade Já nasce Desviado Salmo 51 O salmista Diz-se duas Grandes verdades Debaixo da doutrina Da depravação Total A primeira é Meu pecado Está sempre Diante De mim A segunda Coisa é Em pecado Me concebeu Minha mãe Efésios 2 Paulo disse Que Toda Humanidade É morta Sem Deus No mundo E quando Nas cartas Paulinas Paulo usa a expressão Dormir Ele está falando De morte física E quando Ele usa a expressão Morte Ele está falando De alienação De Deus Separação De Deus Desligamento Entre o humano E o divino Então ele diz Todos nós Estávamos Mortos Em delitos E pecados Mortos O morto Nada faz Nada sente Assim é a humanidade Insensível As coisas De Deus Não sente Nada De Deus Não busca Deus Calvinistas Desleais Desrespeitosos Afirmam E mentirosos Afirmam Que nós Assembleianos Afirmamos Que a salvação Se dá Pelo livre Arbítrio Mentira deles Dizem Dizem Que nós Cremos Que é o Homem Que escolhe Deus Mentira deles O Homem É totalmente Morto Caído Depravado Inimigo De Deus Vamos Para o texto Então Paulo No capítulo 1 Mostra Que todos Os gentios Ou seja Aquele que não é judeu Estava separado De Deus No capítulo 2 Ele mostra Que o judeu Apesar de ser judeu O povo da aliança Também estava Separado de Deus Se desprezar Cristo E no capítulo 3 Ele pergunta Versículo 1 Que vantagem Tem ser judeu Aí no 2 Ele responde Tem vantagem Qual vantagem? Aos judeus Foi dada A palavra Para os oráculos De Deus Porém Vantagem Na responsabilidade Sim Favoritismo Não Que vantagem Tem um filho De Da adolescência Para a juventude Ele não pode Apanhar Ele não pode Ser corrigido Com a criança É a vantagem Favoritismo Não Vai ser corrigido O pai e a mãe Vai se enfurecer Se errar Da adolescência Para a juventude Psicologicamente Não é normal Não é comum Não é legal Não é aconselhável Corrigir Do mesmo modo Que corrige o pequeno Paulo começa Paulo começa dizendo Que vantagem Há em ser judeu Há uma vantagem A vocês foram dadas A palavra de Deus Ou seja A vantagem Que o judeu Tem para o mundo Inteiro é A eles Foi dada A responsabilidade De representar Deus para o mundo Antes da igreja Favoritismo Não Então quem é filho Aqui Mais novo Percebe que o filho Mais velho Tem algumas vantagens Que o mais novo Não tem Porque o mais novo Está num processo De desenvolvimento Precisa de um cuidado A mais Favoritismo Não Os pais amam os filhos Da mesma forma Então Paulo diz O judeu Tem que vantagem Responsabilidade É o povo mais antigo Antes da igreja Favoritismo Não Por quê? Porque tanto o judeu Quanto o gentil Todos pecaram Ele entra na doutrina Da depravação A partir do nove Ele diz Pois que Somos nós Mais excelentes Nós quem? Judeus Que fala judeu Da tribo de Benjamim Somos nós Mais excelentes De maneira nenhuma Já dantes Demostramos Que tanto judeus Como gregos Paulo usa a expressão Grego aqui Que era a língua Do seu tempo Para identificar Aqueles que não eram judeus Então ele diz Eu já demonstrei No capítulo 1 E no capítulo 2 Que tanto judeu Como gentil Ou judeu Ou grego São pecadores Todos estão Debaixo do Pecado Está escrito No versículo 9 Todos Estão Debaixo Do Pecado O que é A depravação Total É que A humanidade Quando eu usar a expressão Homem aqui Eu não estou falando Só de macho não Eu estou falando De humanidade É um termo bíblico Para se referir A humanidade Adão Homem Humanidade Tem o mesmo significado Então o texto diz Todos estão Debaixo Do pecado O pecado É uma carga Sobre todos Sobre todos Como está escrito Agora Paulo vai Pegar Base bíblica Para confirmar Que a humanidade É caída Pecadora Depravada Alienada Inimiga de Deus Ele não vai fazer Uma consulta psicológica Ele não vai consultar A sociedade Ainda bem que não tinha Nem coach Para ele consultar Por quê? Porque se for consultar A sociedade O homem O homem Nasceu Para vencer O homem E Jesus É a mesma Coisa Não O homem Não tem pecado O homem Sofre De distúrbios O homem É assim Por causa Da educação Se a educação Fosse melhor O ser humano Seria melhor Aí Paulo diz Mentira Como diz As escrituras Não há O justo Se quer Se você for ouvir Essas faculdades Petistas Comunistas Feministas Vai dizer Que o camarada É perfeito Se você for ouvir Pregadores Da falsa Prosperidade Nutelas Que não sabe O que é cruz Que não sabe O que é sangue Que romantiza O evangelho Vai dizer Que você Olha Não vou nem falar Aí Quando você Vai consultar A bíblia A bíblia diz Você não é justo Você não nasceu Para vencer Coisa nenhuma Você é pecador Você é pecador Falho Totalmente Dependente Da graça Não há um Não há um Justo Ou seja A depravação É to Eu vou precisar disso Eu vou precisar disso É sério A depravação é to Tal Como está escrito Então ele vai Para a bíblia O que é que a bíblia Diz sobre o homem Não as filosofias Não a psicologia Não os educadores Não Paulo Freire O que a bíblia Diz Sobre o homem É o que vale Não há um justo Nem um Sequer Aí você vai olhar Para mim e dizer Não pastor As criancinhas O bebezinho É inconsciente Irmão Inocente Não há um Gênesis 8 A partir do 20 Todo homem é mal Desde a sua meninice Salmo 51 Em pecado fui concebido Já nasci Com a possibilidade De pecar Sansão Nasceu pela promessa Sim Pecador Jeremias Antes que fosse formado No ventre Eu te conheci Pecador João Batista Profetinha No ventre Se encheu do espírito Pecador Porque todos morreram Só um Nasceu sem pecado Só um Nasceu Viveu Morreu e ressuscitou Em santidade Jesus Pastor E Adão Adão foi criado Jesus Nasceu Não pastor Mas tem os velhinhos Os velhinhos Pastor É anjinho Cansado Hum Noé tem 500 anos Plantou a vinha Se embriaga Toma todas Fica peladão E amaldiçoa E amaldiçoa A descendência Do filho Abraão Está chegando No 100 Nega A esposa Duas vezes Mente Nabucodonosor Já estava Coroa Olhou Olhou para Babilônia E disse Eu sou o cara Eu construí Pela minha glória Quem odiou Jesus e o mandou Para a cruz Os veão Fariseus Não há um justo Sequer O único ancião Na Bíblia Que não vive Na prática Do pecado E que não tem Pecado Em sua natureza São os 24 Anciãos Que cantam Santo Santo Lá em cima Não pastor A mulher A mulher É uma benção Mulher Anja O homem É que não Presta Pastor Né Feministinha O homem Que não Presta Patriarcal Foi a irmã Eva Que foi Conversar Bobagem Com a serpente Viu Em vez de falar Para o marido Ah meu bem Conversando Comigo Essa serpente Descarada Distorcendo O que tu Falou Para eu Não Bora conversar Para conversar Conversando Com a serpente Chegar no céu As irmãs Vão querer Dar uns tapinhas Na irmã Eva Maria Mãe de Jesus É santa Não Todos pecaram Quando ela Recebe a mensagem Ela disse Faça a sua vontade Na vida da sua serva A minha alma Se alegra em Deus Meu Salvador Se precisa de Salvador É porque ela reconheceu Que era pecadora A anciã Ana Que foi para o templo Quando Jesus nasceu Ela jejuava Só jejua Quem luta Contra os desejos carnais Não há um justo sequer E o homem Pastor Vixe Não vou nem falar de homem O homem Quando ele come do fruto Toda a miséria Entra no mundo Porque a autoridade Foi dada a ele Não há um homem justo Não há um bebê justo Diante de Deus Não Não pastor Meu filho É um anjinho Tira o bico Não dá de mamar Quando ele chorar Tira o desenho Ela diz Meu filho tem dois anos Estava desviado Esses dias lá em casa Eu estou dentro Do carro Dirigindo A Luana Com ele lá atrás E a esterzinha De três meses E ele cantando Música de McQueen E cantando música De um monte de desenho E tudo E eu ouvindo E eu estou esperando Pelo menos uma coisinha Sobre Jesus Deus Noé E nada Meia hora Quarenta minutos Um aula Duas horas de viagem Falei Ô Não tem Jesus aí não Jesus não Aí eu falei Vou dar uma chance Estava no bluetooth Mute O desenho dele Estava no bluetooth Botei no mute Aí eu comecei Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Ele Deus e amor não Falei Rapaz Aí eu falei Então vou brincar Era o homenzinho torto Homem torto não Falei amor Tá desviado Parei o carro na hora Abri a porta que ele tava E excluí as musiquinhas Tudinho Chegou no hotel Conectei no wi-fi E baixei Três palavrinhas Homens em torto a linha de barro Baixei tudo E botei offline Por quê? Porque quando ele tá assistindo Ele passa o dedinho Esse não Esse não Aí ele vai passando o dedo Eu coloquei offline E só ficou lá Os que eu baixei Irmão Esse menino Demoniou Eu quero terrenho Eu quero terrenho E eu botei O celular Acima da cabeceira Onde ele não alcançava E batia o pé E pulhava Mamãe Papai tirou terrenho E a Luana amou Eu falei Deixa eu educar Deixa eu voltar Voltar ele pra Jesus Tá desviado Irmão Três horas Três palavrinhas Eu sou soldadinho De Jesus Não ando na treva Eu ando Era um amizinho Toto E ele chorando E ele irado Com o papai Eu quero terrenho Dormiu Chegou a hora de ir pra igreja Bora pra igreja Coloquei dentro do carro Com a Luana Aí acordou lá atrás Dez palavrinhas Só Falei Voltou pra Jesus Converteu Aí a Luana na frente Era um homizinho Toto Lulú Falei Olha Acrescentou Lulú Morava na casinha Tota Lala Falei Seus filhos Pra orarem Eles vão dizer Vai fazendo Mais hora Coloca pra jejuar Coloca pra ler Bíblia Como eu falei Hoje aqui pela manhã Deus não vai cobrar De você Se eles se perderem Mas Deus vai cobrar De você Se você não ensinar Por que que Deuteronômio 6 Diz assim Inculca As minhas palavras Na mente De seu filho Não é Oferece É Inculca Empurra Vai ler O menino falou pro pai Pai me dá um carro Aí o pai disse Tem que cortar o cabelo E ler a Bíblia Aí ele leu a Bíblia E não cortou o cabelo Pai já lê a Bíblia toda Tá aqui o plano de leitura E o pai perguntou E o cabelo Ele disse Ah, Sansão era cabeludo Aí o pai respondeu Mas andava a pé Não é um justo sequer Ah, pastor Mas eu nasci na igreja O diabo nasceu no céu E vai ser lançado No lago de fogo O fato de você gostar Da poltrona Do ar condicionado Do fundo musical Da pregação do pastor Não te torna salvo Gênesis 15 Abraão disse a Deus O herdeiro De tudo que tenho Será o nascido Na minha casa Deus disse O berço O berço da reforma Cadê o evangelho Naquele país Não há um justo sequer Não há um justo sequer Estados Unidos Que enviava missionários Pra cá Em alguns estados Em alguns estados A maioria deles É proibido Falar de Jesus Nas escolas Igrejas Estão fechando Israel A maioria deles Os judeus Não messiânicos Rejeitam Jesus O pecado O pecado atingiu O mundo inteiro Atingiu a mente do homem Versículo 11 Não há ninguém Que entenda Atingiu O desejo do homem De buscar a Deus Não há ninguém Que busque a Deus Não há ninguém Que busque a Deus No dia que você aceitou Jesus Não pense que foi por sua causa Foi ele que atraiu você Pela graça Foi ele que buscou você O homem não pode buscar a Deus E aí irmão Está perdido? Não Lucas 19 O filho do homem Veio buscar E salvar O que se havia perdido Primeiro João 4 Nós o amamos Por quê? Porque ele Nos amou Primeiro Não há ninguém Que busque a Deus Qualquer pessoa Que estiver buscando Deus Aqui É uma resposta Deus ter buscado você Versículo 12 Ó Todos Se extraviaram E juntamente Se fizeram inúteis Extraviaram aqui É Se afastaram Apostataram Desviaram Quando Adão Quando Adão saiu Toda a humanidade Também começou a sair Você vai pregar E o camarada Vai rejeitar Você vai cantar E o camarada A moça Vai rejeitar Você vai apresentar Jesus Para os seus filhos E eles vão rejeitar E você tem que insistir Orar Jejuar Porque o homem É extraviado de Deus Verso 12 ainda Não há quem faça o bem Não há um só Que faça o bem Que tipo de bem Paulo está falando O bem contínuo Porque nós sabemos Que nós não fazemos o bem Todo dia Nós sabemos Que o governo atual Pode ser Melhorzinho Contra Contra A hipocrisia Do outro A corrupção Do outro Mas não é perfeito Não há um Que faça o bem Contínuo Acerta num dia Falha no outro Acerta de manhã Falha de tarde Você comemora um dia Por não ter mentido Mas outro pecado Você cometeu O pecado atingiu Os lábios Do homem A garganta Do homem As palavras Do homem A comunicação Do homem Versículo 13 A sua garganta É um sepulcro Aberto São palavras Mortas Com suas línguas Tratam Enganosamente Mentimos Peçonha De áspides Está debaixo De seus lábios Sabe o que é peçonha Veneno E o veneno Na nossa boca É pior do que o veneno Naquela bolsa Abaixo da presa Da serpente Pergunta pra mim Por que? Porque o veneno Na boca da serpente Foi Deus quem pôs Deus não coloca Veneno na nossa boca É a nossa natureza Caída Nós caímos Quando nossos pais Conversaram com a serpente E a gente herdou Até o veneno Da serpente O veneno Na serpente Se faz remédio Pra curar O veneno Na nossa boca Mata O veneno Na serpente Mata o corpo O veneno Na nossa boca Mata a alma Das pessoas Quanto as esposas Destruídas Pelas palavras De seus maridos E vice-versa Que a irmã Não é anja Quanto os filhos Destruídos Pelas palavras Dos pais Os seus pés Quinze Estão ligeiros Para derramar sangue Ou seja Pelo patriotismo Se alguma nação Tentar invadir o Brasil A gente diz Guerra Independência Pode dar irmão Vai lá Dom Pedro Independência Ou morte Mas biblicamente Nosso amor Pela palavra E por Cristo Tem que estar Acima do patriotismo Assista o filme Até o último homem Tu entenderás O que eu estou dizendo Independência Ou morte Ou seja Nós criamos As guerras Olha Tu toca em mim Mas não toca Nos meus filhos Não Não toca Na minha mulher Não É a tendência Nossa Os pés Ligeiros Para derramar sangue Nós Quando eu digo nós Estou falando da humanidade Destruímos Vidas O governo Atrasa Remédios Que poderiam Salvar vidas E também Cria remédios Que mata As pessoas 16 Em seu caminho A destruição E miséria O homem Caído Sem Deus Na vida Por onde ele anda Tem miséria Onde o homem Colocar a mão Vai ter miséria Vai ter destruição Onde ele pisar Ou ele causa Ou ele é atingido Mas a depravação É total Não há temor De Deus Diante dos seus olhos Já percebeu? É só você olhar No Youtube Tem gente morrendo E tem gente filmando Na queda Na queda de um grande Repórter do Brasil Enquanto a mulher Tentava Arrancar O motorista Do caminhão Onde o helicóptero Do apresentador De TV Bateu Os machinhos Da minha geração Filmando É melhor ver a morte Gravar a morte Do que tentar Fazer alguma coisa Não há temor De Deus Diante dos olhos A pornografia É o império É um tráfico Que alimenta O vício Da cobiça Nos homens Desleais A suas esposas Nos adolescentes E jovens Viciados Na masturbação Não há temor De Deus Diante dos olhos A classificação Indicativa Não é mais Respeitada Crianças Vendo sexos Expostos Querem doutrinar Nossas crianças Para a imoralidade Através dos olhos Os olhos Da humanidade Irmão É tão carnal Que Jó 31 Ele teve que dizer assim Eu fiz uma aliança Com os meus olhos O salmista O salmista disse No salmo 101 Eu não vou pôr Coisas más Diante dos meus olhos Não há temor De Deus Nos olhos Da humanidade Irmão Eva viu fruto Desejou e comeu Acã Viu a capa E tomou Davi viu Batisseba E a tomou Para si O primeiro olhar Às vezes É inevitável Mas é o segundo olhar Que dá asas À imaginação Tudo isso Quer dizer o que? Que nós somos Totalmente depravados Então O que que é A depravação total? O mundo Me ajuda O que é A depravação total? O mundo Caído Segundo O homem Em sua total E É isso que significa Depravação total Primeiro O mundo inteiro É corrompido pelo pecado Segundo O homem Em sua total É corrompido pelo pecado Acabamos de ler Não entende A boca É abismo É sepulcro Os pés São ligeiros Para derramar sangue Não há temor De Deus Nos olhos Paulo fala Da cabeça Aos pés Que o homem É pecador Membros Que foram Criados Para a glória De Deus São usados Para afrontar Deus Sua palavra O evangelho Pastor Você pode dizer O senhor só está me apresentando O problema É óbvio E cadê a solução Tu vai dar glória Se eu mostrar a solução Tu vai dar glória Vou perguntar de novo Tu vai glorificar Se eu te mostrar a solução Eu vou perguntar Para quem está ligado Para quem está ligado Só para quem está ligado O pecado é total? Hã? A depravação É total? A totalidade Do homem Foi atingida Pelo pecado? Então irmão É o seguinte Se a depravação É total O mundo inteiro Se a corrupção É total O ser inteiro Só outra Totalidade Pode anular isso Eu vou ler E quem tem bíblia Já vai pegar Mateus 28 18 Disse Jesus É me dado Todo Poder No céu E na terra A depravação Atingiu a humanidade Na sua totalidade Mas eu tenho Total poder De perdoar De restaurar De lavar A humanidade Na sua totalidade Se o pecado Tem alcance total O poder de Jesus Também é Total Quer saber a outra solução Irmão? Versículo De número 19 Olha o que ele falou Para a igreja Portanto Ide E ensinai Algumas nações É isso? O que está escrito? Todas O pecado Então imagine o diabo Dizendo O pecado Entrou em todas As nações Aí aparece Jesus E diz Mas a minha igreja Vai também entrar Em todas as nações Batizando em nome do Pai Do Filho E do Espírito A totalidade divina A gente não prega Só um Jesus Que salva A gente não prega Só um Espírito Santo Que dá dons A gente não prega Só um Pai Criador A gente prega O Pai que cria O Filho que salva E o Espírito Que regenera E dá poder Se a mensagem Não for total A depravação total Terá a última palavra Então se Jesus Tem todo o poder Ele está dizendo Sua mente é corrompida Mas quando você Se entrega para mim Eu tenho o poder De restaurar sua mente E você começa A guardar a minha palavra A amar a minha palavra A louvar E nos que me glorificam Se a depravação É total A gente ajuda missionários A gente envia missionários A gente vai Como missionário Glória a Deus Coloca o 20 Coloca o 20 Coloca o 20 Coloca o 20 10 mais 10 Toda a igreja 1, 2, 3 Parou Ensinando a guardar Algumas Não Todas as coisas O pecado Atingiu a mente Do homem Totalmente Então a igreja Chega E ensina Tudo Que Jesus Falou Ensinando a guardar Todas as coisas Que vos tenho mandado Agora é top Continua 1, 2, 3 Quando o salmista Disse o meu pecado Está sempre diante de mim Ele estava dizendo Todo dia o pecado Vem Todo dia o pecado Está na minha frente Aí Jesus diz Mas se você se entregar Para mim Eu também estou contigo Todo dia Mas eu escolho Deus Eu escolho Ser amigo De Deus Eu escolho Cristo Mas eu escolho Deus Aleluia 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 Assume Mas todo dia O pecado Vem Todo dia Vem Todo dia O pecado Vem Me chama Todo dia O papo As vêm Mas eu escolho Deus Eu escolho Ser amigo De Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri Pra minha vida Agora eu vivo A vida De Deus Pois eu Eu escolho Ser amigo De Deus Deus Como Cristo Todo dia Já morri Pra minha vida Agora eu vivo A vida De Deus Então pelo amor De Deus Guarde isso Todo dia O pecado Vem Mas todo dia Ele tá Com você Todo dia A natureza humana Quer te chamar Pra baixo Mas todo dia Ele tá dizendo Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima A diferença É que a sua Natureza caída Desce sozinha Mas pra subir Pra ele Você não sobe Sozinho Ele estende a mão E tipo Graça Graça Deus sabe Das suas guerras Deus sabe Das suas batalhas Mas você Tá aqui Você não desistiu Dele Por que Pastor Porque ele Tá segurando Na sua mão Nenhum homem Pode escolher Deus Se Deus Não a atrair Se fosse assim Não teria pregação Pra alguém Aceitar Jesus Eu me entreguei Pra Jesus Alguém te evangelizou Uma música Tocou você Deus usou alguém Pra falar com você Ninguém Vem a Deus Por si só Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém Vem ao Pai Se não Por mim A vida Vem de fora É ele Que ministra A vida Os teólogos Chamam isso De graça Preveniente Antes Antes que você Se entregasse Ele já estava Trabalhando Ao seu redor Já estava Movendo Céu e terra Pra que você Dissesse Eu quero O que Deus Tem pra mim Então não se assuste Quando você Liberar palavras Torpes Não se assuste Quando seus pensamentos Se turbarem Não se assuste Com desejo De vingança Faz o seguinte Cai de joelhos E diz Deus Minha natureza Humana Está falando Forte Me enche Com teu espírito Porque nessa guerra Só vence Quem é mais alimentado Fica em pé Dando glória A Deus Você vai vencer Pelo poder Do sangue De Jesus Você vai vencer O mundo Você vai vencer O pecado Você vai vencer O diabo Pelo poder Do sangue De Jesus Deus te trouxe Aqui pra lhe dizer Eu te dou Poder Sobre a carne Eu te dou Poder Sobre a carnalidade Sobre o mundo Sobre o diabo A minha graça Te basta O meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Você tem que reconhecer Eu tudo posso Naquele Que me fortalece Em Cristo Jesus Eu sou mais Que vencer Irmão Nossa mente Nossas palavras Nosso coração Nossa vida Em si Precisa sempre E sempre Ser reavivada Em Deus Não deixe de orar Só ora Quem reconhece Que tem uma natureza Caída Mas se você ora É porque você sabe Que tem uma ajuda Disponível Eu gostaria de saber Se alguém aqui Nessa noite Que se afastou Do evangelho A natureza humana Caída Carnal Atingiu você Te chamou Para longe dele Mas hoje Pelo poder da palavra Jesus te chama A igreja Te chama Você que nunca Se entregou Para Jesus Mas hoje Você quer ser salvo Em Cristo Jesus Hoje você Quer perdão E vida eterna Que vem de Deus Você quer a força Que vem de Deus Para vencer o mundo Para vencer o seu eu Para vencer aquilo Que você sabe Que entristece Deus O Espírito Santo Onde está a primeira pessoa Que vai entregar Sua vida Para Jesus Hoje Alguém que quer Conhecer o Cristo Que tem todo o poder Me dê um sinal Com a sua mão E a igreja Vai orar por você Me dê um sinal Com a sua mão E a igreja Vai orar por você Tem uma mão levantada Alguém traz aquela moça Aqui Porque ela vai receber A graça de Deus O poder de Deus E ela só levantou a mão Porque o Espírito Santo Deu graça Para ela fazer isso Traz ela aqui Onde está a segunda pessoa Que quer entregar Sua vida Para Jesus Onde está a segunda pessoa Que vai entregar Sua vida Para Jesus Aqui é a glória de Deus Irmão A gente dá glória a Deus Quando alguém se entrega Para Jesus Está descendo da galeria Glória a Deus É a sua noite É o seu dia Tem outra mão levantada Alguém traz o rapaz aí Conduz ele Conduz ele Está descendo as escadas Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Glória a Deus Sua natureza é caída Mas o Salvador está de pé Sua natureza é de baixo Mas quem te salva É de cima Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Pois eu estou contigo Onde está a terceira pessoa Que vai se entregar para Jesus Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Eu quero orar por você Filho Eu estou contigo A igreja vai orar por você Eu estou contigo Filho Onde está a terceira pessoa Para Jesus A igreja vai te ajudar A igreja é o instrumento De Deus na terra Para te ajudar Alguém fica com ela A igreja é o instrumento De Deus na terra Para te ajudar A igreja é o instrumento De Deus na terra Para te fazer E mais Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Onde está a quarta pessoa Para Jesus Eu estou contigo Eu estou contigo E se teu mato parecer Que vai naufragar Está balançando Vem para Jesus Você sabe que Deus Falou com você Você não vai conseguir Você não vai conseguir parar De mentir De roubar De enganar De desonrar De desrespeitar De trair Não vai Sem Jesus Não consegue Sem a graça Não consegue Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Só Jesus Na terra é todo mundo Igual você Mas a igreja tem o poder Do Espírito Santo Para te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem o plano contigo Ninguém fez Estenda as mãos para essas pessoas Irmãos Senhor Jesus Tua palavra toca Teu Espírito regenera Seu sangue lava e purifica É a noite que o Senhor marcou Para marcar essas pessoas Hoje foi a noite que o Senhor marcou Para salvar Para libertar Para transformar Para avivar Eles caíram Mas a promessa está de pé Perdoa Jesus Levanta-os Para a glória do seu nome Vocês que vieram à frente Abaixa a cabeça em humildade Abaixa a cabeça em humildade E repete o que eu vou dizer Vocês três aqui à frente Digam após mim Senhor Jesus Pela tua graça Recebe-me Me fortalece Me aceita na sua família Não desiste de mim Mantenha o meu nome no teu livro Diga eu não mereço a vida Diga eu não mereço a vida Mereço a graça Mas eu preciso Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador O pastor de vocês Vai orar por vocês Ora por eles Mostra Estendemos as mãos igreja Pai no nome de Jesus Estão aqui essas vidas Rendidas aos teus pés O Senhor O tocou no coração E por isso que vieram aqui E agora Senhor Cura as feridas Pai querido Restaura Firma os seus pés Segura em suas mãos Senhor Quebra todo o laço do adversário Toda obra contrária Todo o espírito do mal Toda obra Todo o mal que foi feito Senhor Que seja onde for Que toda destruição Seja feita agora Pela autoridade do teu sangue Purifica Pai querido Ajude-se a vida Senhor Restaura Ó Deus Cura Esta ferida Senhor Que está nesta alma Pai Viemos agora pedir Agora que escreve o nome delas No livro da vida Perdoando os seus pecados E o ajudando Em nome de Jesus Lhe pedimos a tua bênção Agora e sempre Amém Amém A igreja pode aplaudir Pela vida dessas pessoas Que estão aqui à frente Glória a Deus Isso Dê um abraço nelas Glória a Deus Glória a Deus A igreja pode aplaudir Música Música Legenda por Sônia Ruberti